Meu querido presidente Caio, que honra! Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus, presidente Rodrigo Julião. A honra é nossa de estar falando com o amigo e com a nossa advocacia de Santos, da Baixada. Primeiramente, queria agradecer aqui, presidente, o ilustre convite. Desde o momento que, semana passada, colocamos à disposição de passar aos advogados de Santos alguns esclarecimentos e também de toda a Baixada Santista. O pessoal está entrando agora, montamos a live há praticamente dois minutos. Já temos praticamente 80 pessoas participando, então o pessoal vai entrando no decorrer da live. Queria só aproveitar, presidente, antes de passar a palavra à vossa excelência, para passar que o pessoal está aqui para ali escutar hoje, não propriamente a nosso posicionamento, que a gente tem um contato aqui praticamente diário com todos os colegas, também nas nossas redes sociais. Queria fazer um agradecimento especial a todos os funcionários da OAB Santos e da OAB São Paulo que estão nessa quarentena trabalhando home office. Eu, particularmente, tenho contato com a OAB São Paulo praticamente todos os dias, tanto com a CAASP quanto os assessores diretos dos diretores e secretários. Queria aqui, em nome da subseção de Santos, agradecer também e a participação também do trabalho dos nossos funcionários aqui de Santos, dos nossos funcionários da CAASP. A farmácia aqui em Santos, inclusive, está entregando em domicílios medicamentos aos advogados da cidade de Santos, em virtude da importância do isolamento. Queria mandar um grande beijo a todos os amigos, todos os familiares também que estão aí acompanhando e nos ajudando muito nesse período de isolamento. A toda a minha diretoria, que o pessoal está diariamente aí, os trabalhos, por incrível que pareça, triplicaram com essa questão do coronavírus. Da mesma forma, todos os nossos conselheiros, estou aqui, inclusive, com o conselheiro próximo aí também que está participando dia a dia no nosso colégio de presidentes, todos os presidentes de subseções. Então, fica aqui esse registro, esse agradecimento especial, primeiramente. Não posso deixar de agradecer especialmente a você, presidente Caio, a todo o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na nossa gestão junto ao OAB São Paulo. Conte sempre com o nosso apoio de todo o nosso grupo. Você tem milhares de soldados aqui na cidade de Santos e na Baixada, dispostos a sempre continuar com essa luta, que é em prol da advocacia, em prol da sociedade. Então, fica aqui meu registro público de agradecimento, representando essa advocacia tão seleta, não apenas para o estado de São Paulo, mas também para o Brasil. Conte com todo o nosso apoio à sua gestão, da mesma forma a gestão atual da CAASP, e todos os seus queridos diretores que sempre estão de prontidão a tentar sanar as dificuldades que nós encontramos aqui na base da advocacia, na região da Baixada Santista, no nosso dia a dia. Nós é que agradecemos, querido presidente Rodrigo, todo o apoio, a oportunidade que nos está sendo dada de conversar também com a valorosa advocacia de Santos. Quero agradecer a você, a toda a sua diretoria, sua vice-presidente, a Maria Lúcia, a secretária de Tânia, ao secretário adjunto Rogério, ao Rafael, nosso tesoureiro. Agradecer também os nossos conselheiros seccionais, a Sônia, a Gabriela, o André, o Tiago, todos sempre à disposição da advocacia. Os amigos têm feito diferença, porque a Ordem tem trabalhado muito mesmo nesse momento de dificuldade que estamos a enfrentar, e o amigo tem sido uma grande liderança, tem sido um presidente sempre presente ao via advocacia, para que juntos possamos suplantar essas dificuldades. Obrigado, presidente. Um abraço dado nosso também a todos que você mencionou. E queria até fazer um registro aqui, porque muitos não sabem, mas o presidente Caio é da cidade de Bauru, que está aí na capital desde o início da quarentena, largou seu lar, largou sua família, está na OAB trabalhando dia e noite para tentar resolver esses anseios da advocacia e da sociedade. Então, temos que fazer esse registro, porque tem muita gente que acha que a OAB está parada, que a OAB está inerte, que a OAB deveria estar atuando, tem alguns temas até que eu vou colocar daqui a pouco para o nosso querido presidente passar aqui para todos os advogados, mas fica aqui o nosso registro pessoal, que estamos tendo reuniões semanais com toda a diretoria da OAB, com todos os presidentes do Estado de São Paulo, reuniões semanais com todos os conselheiros do Estado de São Paulo, ou seja, vinculados à ordem com cargos eletivos, tem mais de 500 pessoas trabalhando junto com vossa excelência, vossa excelência na cidade de São Paulo, praticamente isolado na OAB com seus assessores diretos, é claro, mas fica aqui nosso registro de agradecimento por todo o empenho, de agradecimento e todo o apoio que vem sendo dado nessa liderança que vossa excelência está ocupando e exercendo com muita maestria e com muito comprometimento e serenidade. Obrigado, presidente. Todos estão trabalhando muito o apoio das 243 subseções de todos os conselheiros estaduais e federais é que tem feito a diferença. A nossa união tem permitido com que a seccional paulista da OAB caminhe nas suas atividades. Obrigado, presidente. Um dos temas que foi muito vinculado também na nossa reunião na semana passada, a gente escuta aqui na base o pessoal reclamar um pouco, alguns elogiam, tivemos um posicionamento aí de algumas associações vinculadas, advocacia, associações importantes como o IASP, como a Associação dos Advogados Empregados, como a Associação dos Advogados de São Paulo e a OAB também se posicionou e nós queríamos ouvir um pouquinho com relação à essencialidade da advocacia nessa quarentena. Muito está se discutindo se a advocacia seria ou não essencial. Isso, para mim, não deveria ter discussão, porque o artigo 133 da Constituição Federal é claro, que fala que nós somos indispensáveis da administração da justiça, mas eu queria que nosso querido presidente passasse aos colegas o posicionamento da ordem com relação à necessidade ou não da decretação da essencialidade por parte do governo do Estado ou por parte do presidente da República e, principalmente, com a questão da liberdade do nosso exercício profissional. Presidente Caio, está sendo muito debatido isso aqui nas redes sociais, nas nossas manifestações e grupos internos, então acho que é importante ouvir Vossa Excelência com relação a um dos temas mais debatidos na quarentena. Eu penso, presidente Rodrigo, que acabou havendo uma incompreensão em razão do encaminhamento do governo do Estado quanto ao cancelamento de uma deliberação, a deliberação número 8, e, portanto, surgiu todo um debate em torno desta questão. A deliberação do número 8 fazia referência a escritórios de advocacia e o cancelamento naquela ocasião se deu em razão de uma preocupação do governo do Estado no sentido de que não poderia se deixar um recado de que nós estaríamos em uma situação de normalidade a permitir, por exemplo, o funcionamento dos grandes escritórios de advocacia em volume que trabalham no âmbito da capital em algumas localidades do interior com um volume significativo de colegas advogados no mesmo ambiente. Por isso, eu inicio essa discussão fazendo uma diferença absoluta. Nós todos vivemos e temos consciência disso de um momento de excepcionalidade, onde é um momento de preocupação com a saúde de todos nós. A experiência mundial tem demonstrado que não há tempo para se arrepender em relação à tomada de decisões equivocadas que vão contra aquilo que a ciência está a nos indicar como o melhor caminho. A medida mais adequada é o isolamento social e também a adoção dos procedimentos de higienização recomendados pelas autoridades médicos sanitárias. E, tendo esta compreensão em mente, é preciso entender que essa discussão não atrapalha o reconhecimento da essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Ninguém escute a importância e a necessidade da urgência da intervenção de um advogado notadamente nesse momento que estamos a vivenciar, por exemplo, para a garantia do atendimento de um plano de saúde para a obtenção de benefícios previdenciários, para a busca da proteção da liberdade, dentre tantos outros encaminhamentos indispensáveis para a proteção do próprio cidadão. Portanto, a essencialidade da advocacia é questão que é comum e de compreensão geral de todos nós, inclusive dos integrantes dos governos. O próprio governo do Estado, quando em Estado a se manifestar sob a essencialidade, reconheceu, evidentemente, como nem poderia deixar de ser, esta essencialidade da advocacia. Manifestou apenas a sua preocupação e, de pronto, a ordem já respondeu, no sentido de que não tem qualquer sentido fazer a exigência, por exemplo, de jornadas presenciais para os advogados que estão a trabalhar nos grandes escritórios. Todos precisamos evitar a aglomeração de pessoas e não poderia ser diferente em relação aos profissionais da advocacia, que precisam ser protegidos. Mas isso não impede que o profissional da advocacia, o advogado, tenha acesso ao seu escritório para, mediante o acesso aos equipamentos, possa exercer a sua função. Aliás, é preciso compreender que, se o judiciário está a funcionar como todos queremos que esteja, é evidente que ele só poderá funcionar se a advocacia trabalhar. Tanto é verdade que o próprio poder público também está a levar adiante os seus processos administrativos, de maneira que a indispensabilidade e a essencialidade da advocacia há de ser reconhecida sempre. E os integrantes do poder público que colocarem amarras ao exercício da advocacia estarão colidindo diretamente com a regra do artigo 133. O que temos estimulado neste momento, querido presidente Rodrigo Julião, é a busca de um estabelecimento de um entendimento. Nós precisamos compreender que todos devemos estar em torno das recomendações científicas. Nós zelarmos pelo isolamento social, mas sem que isso implique em colocar o cidadão em uma situação de ainda maior dificuldade. A advocacia é essencial, a seccional da OAB São Paulo adotou todas as providências e adotará as providências que eventualmente sejam necessárias para a preservação das prerrogativas profissionais. Mas é preciso dizer que também todos nós estaremos unidos em torno das recomendações científicas para que estejamos protegidos nesse momento de combate à proliferação do coronavírus. Iniciamos aquilo que as autoridades médicas sanitárias têm dito como duas semanas mais fundamentais para a contenção desta proliferação. Me refiro a esta e a próxima semana. Por isso é que os presidentes de subseção, todos os gestores de ordem em todo o Estado estão unidos conversando com os prefeitos, conversando com os presidentes de Câmara, conversando com os magistrados, os diretores das comarcas, para que todos compreendamos que nós precisamos adotar medidas que sejam medidas inteligentes, que sejam medidas de convencimento, que sejam medidas que a sociedade comungue e que a sociedade contribua. Por isso a interlocução constante, defendendo, sem dúvida alguma, a essencialidade da advocacia. Surgiram alguns fazendo crítica no sentido de que defender a essencialidade, a indispensabilidade da advocacia seria defender ou estaríamos a defender caminho diverso do que a ciência está nos recomendando. Não há que se fazer esta confusão. São questões absolutamente diferentes. Recomendamos para que todos os advogados procurem através das suas residências, do uso dos meios de tecnologia disponíveis a praticar as suas atividades e levar adiante a defesa dos direitos de cidadania. Mas também registrando que haverão situações onde o exercício profissional demandará o seu deslocamento, o seu acesso a determinadas repartições e para isso há que se ter uma compreensão de todos os atores essenciais para a sobrevivência do Estado democrático de direito. Por isso, presidente Julião, estamos a falar a mesma coisa. Todos os gestores de ordem, os presidentes de subseções estão zelando para que a advocacia seja respeitada e para que a advocacia também cumpra as medidas que levarão à proteção da saúde de todos nós. Este grande mal que estamos a combater, o novo coronavírus, é o mal que atinge todas as classes sociais, que não pede licença a ninguém, que alcança aqueles que estão economicamente mais abastados e até mesmo as pessoas de pouca renda, que alcançam os nossos familiares. Por isso, o momento é que enfrentemos com muita altivez, responsabilidade e serenidade e que façamos o que precisa ser feito, sem discussões político-partidárias, sem discussões ideológicas, mas com discussões de responsabilidade. E tenho absoluta convicção que todos os gestores de ordem, a exemplo do trabalho exemplar que o amigo tem realizado, auxiliados na união de toda a sociedade para que possamos combater e suplantar este mal que estamos a enfrentar. sem dúvida, presidente. Parabéns pela serenidade nas respostas, pela serenidade do procedimento. É uma coisa que é importante a gente deixar bem clara a todos os colegas que estão nos assistindo e para que passe isso adiante é justamente a diferença da essencialidade e da liberdade do exercício profissional. É nós que sempre fomos, da mesma forma que aí na diretoria de São Paulo aqui em Santos, muito abertos aos diálogos, sempre fomos e seremos intransigentes com agressão a nossas prerrogativas profissionais e a liberdade do nosso exercício profissional não está em discussão nesse momento. Nós podemos exercer a nossa profissão do, claro, cada um tomando seus cuidados prévios, mas o acesso aqui ao judiciário está garantido e a gente não pode desvincular essa questão da essencialidade da advocacia prevista na Constituição Federal. Então, o esclarecimento é muito promissor e tem alguns pontos aqui que eu queria dar sequência. O pessoal está fazendo alguns questionamentos que a gente vai tentar passar de uma forma resumida quais são os maiores, mas gostaríamos também de ouvir um pouquinho a questão do papel do advogado nas redes sociais, presidente, porque a gente está recebendo muita denúncia aqui na subsessão com relação a infrações éticas eventualmente cometidas por alguns colegas com relação a veiculações em conteúdos inapropriados ao exercício da atividade nas redes sociais. Recebemos uma recomendação do presidente Kaufmann em São Paulo, queria que vossa excelência falasse um pouquinho também aos colegas sobre os cuidados nesse momento de quarentena e as redes sociais. Não há dúvida que o exercício da advocacia requer de todos nós muita responsabilidade e serenidade e assim há de sê-lo para o uso das mídias sociais neste momento em que estamos a usar da tecnologia para levar adiante as nossas atividades. a nosso pedido o sistema do Tribunal de Ética e Disciplina o sistema de Ética e Disciplina iniciou uma campanha de conscientização e de esclarecimento a toda a advocacia que a nossa profissão requer comedimento. Nós não podemos violar as regras da nossa Lei 8.906 de 94 que é o Estatuto da Advocacia e tampouco do Código de Ética e Disciplina. Há que se ter muito cuidado com relação às propagandas e se estabelecer uma diferenciação entre publicidade e propaganda. A atividade advocatícia não é uma atividade mercantil por isso a importância dela alcançada na Constituição para proteger o cidadão como indispensável a administração da justiça. Toda a advocacia recebeu uma campanha uma recomendação daquilo que nós podemos fazer ao exercer a nossa profissão e apresentarmos a advocacia a coletividade mas é preciso dizer que mesmo nesse momento o Tribunal de Ética agirá. O presidente Kalfima colocou à disposição o acesso de todos os advogados e também da comunidade para que façam denúncias daqueles que eventualmente violem as regras estabelecidas no nosso Código de Ética e no nosso Estatuto. A publicidade faz com que nós encaminhemos algumas informações equivocadas a toda a comunidade. Por isso é que nós precisamos ter muito cuidado. Cuidado com o comedimento que a advocacia requer. A advocacia é a profissão que trabalha com sigilo. o sigilo indispensável à proteção da privacidade do cidadão. Por isso temos que ter este comprometimento. As 243 subseções em todo o Estado também têm sido vigilantes. Nós não podemos permitir que haja violação das regras ético-disciplinares que são mecanismos de proteção não só da advocacia como da cidadania. por isso as denúncias estão sendo apuradas e eu quero colocar a seccional à disposição de toda a advocacia para receber qualquer denúncia de violação ético-disciplinar. Obrigado, presidente. Aqui na subseção de Santos também estamos de prontidão e atentos quanto a isso. Já recebemos algumas denúncias que já foram inclusive abertos procedimentos e queria deixar claro também a todos os colegas advogados que montamos uma comissão especial em virtude dessa quarentena e do problema do coronavírus que está aí 24 horas à disposição de todos os colegas qualquer problema pode entrar em contato direto com a comissão ou eventualmente diretamente com a diretoria no e-mail diretoria arroba ob santos ponto org ponto br ou também nas nossas redes sociais é claro. Querido presidente uma outra questão que o advocacia vem cobrando muito da OAB São Paulo e da gente também aqui em Santos da qual nós temos é claro sempre aquele dever de prestar auxílio ao advogado nós temos uma caixa de assistência muito forte no Brasil se não for a mais forte do Brasil que a caixa de assistência do estado de São Paulo e nesse momento de situação de vulnerabilidade está se discutindo muito o que a caixa de assistência pretende fazer em prol dos advogados gostaria a palavra do nosso querido presidente com relação a CAASP o que foi conversado com o presidente da Vans o atual presidente da qual faço um registro que parabenizo por todo o trabalho que eu venho acompanhando a diretoria da CAASP vem fazendo e também toda a sua diretoria mas é importante que a advocacia santista escute vossa excelência no tocante não apenas a importância da vacinação e antecipação da campanha mas também principalmente com relação aos advogados que estariam eventualmente em uma situação de vulnerabilidade num momento tão crítico e tão doloroso para toda a advocacia sabemos da dificuldade do momento que estamos a vivenciar por isso tanto a OAB São Paulo como a CAASP impulsionaram algumas ações importantes de suporte à advocacia quero registrar inicialmente uma medida importante que alcançou toda a advocacia do estado de São Paulo que foi a questão da prorrogação das mensalidades das anuidades da anuidade de 2020 e de 2021 dos parcelamentos me desculpe de anuidades anteriores e que houve essa prorrogação por cinco meses foi uma medida emergencial inicialmente adotada como forma a permitir com que todos se programassem é bem verdade que houve uma solicitação para que fosse feita a isenção de anuidade mas é preciso dizer que isto não está no círculo de autorização na medida em que nós temos regras estabelecidas no nosso sistema que não permite neste momento a renúncia de receita o que estava ao nosso alcance e que foi uma medida significativa e importante tanto da ordem quanto da caixa foi a prorrogação dos vencimentos por cinco meses como medida de suporte e de preparação da advocacia para o momento que estamos a vivenciar também estamos a impulsionar presidente Rodrigo uma campanha que permitirá a publicização a advocacia de linhas de crédito que estamos a negociar com as instituições financeiras nós não vamos estabelecer qualquer exclusividade porque entendemos que o momento requer a apresentação do maior número possível de alternativas para que cada um dos colegas advogados tenha uma possibilidade de acessar uma linha de crédito que mais lhe interesse que possa se encaixar em suas particularidades nas suas individualidades por isso acredito que nos próximos dias de maneira mais objetiva tanto a B São Paulo quanto a CAASP conseguirão apresentar a advocacia do Estado de São Paulo com várias linhas de crédito que estão sendo negociadas com as instituições financeiras mas também é preciso destacar a nossa preocupação com a advocacia que passa momentos de muita dificuldade financeira notadamente a advocacia que está a ter dificuldades por exemplo com a sua própria questão alimentar por isso a CAASP junto com a OAB intensificou o seu trabalho no âmbito dos seus 11 benefícios já previstos no seu dia a dia nós tivemos uma incrementação orçamentária presidente Julião que permitiu um acréscimo de quase 40% do valor orçamentário previsto inicialmente desde que foi praticado no ano anterior em comparação com o que será praticado nesse ano para permitir que de uma maneira mais objetiva e mais rápida a Caixa possa analisar todos os requerimentos em torno dos 11 benefícios que ela disponibiliza à advocacia mas é preciso também dizer que foi criado um benefício humanitário excepcional e temporário para o momento que permitirá que nós consigamos alcançar até 36 mil advogados nesse contexto um número significativo da nossa seccional do número de advogados que estão ligados à maior seccional do país nós recebemos presidente Julião uma quantia do Conselho Federal o Conselho Federal endereçou a quantia de 400 mil reais a Caixa de 800 mil reais a Ordem para que nós impulsionássemos alguma campanha de suporte à advocacia e a união dessas duas instituições permitiu que nós triplicássemos esse valor por conta dos esforços orçamentários que fizemos a Caixa de São Paulo e a OAB de São Paulo dobraram o valor e aportaram a este fundo quantias que hoje nos permitem ter acesso a quantia de 3 milhões e 600 mil reais esses valores serão destinados a este benefício alimentar temporário que permitirá com que até 36 mil advogados que estejam em carência econômica possam ter acesso a cestas básicas para suprir as suas necessidades alimentares é bem verdade que muitos falarão que talvez este benefício não seja aquilo que todos nós esperávamos mas era preciso tomar uma decisão muito clara em favor do maior número possível de advogados e aí presidente Juliano em conversa com gestores com os presidentes de subseções nós tomamos a decisão de criar um benefício que pudesse alcançar o maior número possível de advogados e que trabalhasse com o requisito da carência social e econômica que vamos enfrentar neste momento a possibilidade de alcançar até 36 mil colegas é uma possibilidade real de um benefício humanitário que fará muita diferença nós intensificaremos as nossas atividades no sentido de encontrarmos outros valores de permitirmos até mesmo campanhas que possam arrecadar valores para estendermos ainda mais este benefício excepcional e temporário mas são medidas fundamentais de suporte à advocacia assim como são medidas de suporte à advocacia a campanha da vacinação que está em andamento nós iniciamos na semana passada junto a capital e a partir desta segunda-feira teve início no âmbito das subseções todos os dias a CAASP presidida pelo querido presidente Luiz Ricardo Vasquez da Vanzo tem intensificado esforços até para aquisição de novos lotes de vacina mas penso que nós já alcançamos um êxito que precisa ser dito e elogiado nós vivemos um momento onde no mercado já não se consegue encontrar mais vacinas disponíveis para serem adquiridas e as clínicas que estão a oferecer isso estão a oferecer pelo valor correspondente ao triplo da nossa campanha de vacinação são 40 mil doses que estão sendo disponibilizadas proporcionalmente em todas as subseções do Estado por um valor muito acessível considerando o que está sendo praticado no mercado além dessas medidas como o mesmo citado pelo presidente Julião nós temos as nossas farmácias que funcionam junto às regionais a permitir com que a advocacia tenha acesso a medicamentos por valores muito mais acessíveis do que aqueles conquistados junto ao mercado e temos também os benefícios que permitem o acesso ao tratamento odontológico às clínicas médicas sejam no ambiente das nossas regionais ou através das clínicas credenciadas todas essas informações estão disponíveis tanto no site da CAASP quanto no site da OAB São Paulo e das subseções também foi impulsionado o presidente Rodrigo Julião a questão que envolve um benefício de suporte à saúde mental da advocacia nós enfrentamos um momento de muita pressão um momento onde a ansiedade está chegando a todos os integrantes da advocacia e às vezes o suporte médico adequado e psicológico é fundamental em momentos de dificuldade por isso é que a Caixa dos Advogados de São Paulo juntamente com a OAB lançou o aplicativo da saúde mental a permitir os atendimentos emergenciais de maneira gratuita e a continuidade de tratamentos psicológicos também por valores muito mais acessíveis do que os praticados pelo mercado são muitas as atividades que têm sido intensificadas em favor da advocacia do Estado de São Paulo temos consciência de que ainda temos muito a fazer por isso todos os dias estamos em contato com gestores de ordem para que medidas sejam implementadas normas sejam criadas tudo para que a advocacia tenha minimizado as dificuldades que terá que enfrentar neste momento obrigado presidente lembrando aqui a todos os colegas que estão participando que aqui na subseção de Santos os remédios estão sendo entregues diretamente na residência se assim for requerido via delivery semana que vem no dia 20 semana que vem no dia 23 de abril teremos a campanha da vacinação aqui quem não adquiriu a vacina compre logo porque são quantidades limitadas e estamos procurando também viabilizar junto com a prefeitura e com a CT aqui para fazer o drive-thru na hora da vacinação para não ter aglomeração dentro da subseção de Santos dando destaque também que a partir dessa semana quem precisar falar com o médico no plantão emergencial que temos uma vez por semana aqui na subseção teremos também agora presidente aqui o atendimento virtual se necessário for mediante prévio agendamento presencial para procurar preservar a necessidade desse isolamento social presidente eu peço licença para ler algumas considerações aqui que o pessoal está mandando para nós eu vou tentar falar de acordo com o que já foi falado porque tem outros assuntos importantes também a doutora Angela Romich nossa diretora de junta que sugere a cartilha da OAB com questão a diretrizes do que é qualificado como propaganda e publicidade para a classe para que seja feita uma cartilha pelo Tribunal de Ética para facilitar o dia a dia o André Guerra da mesma forma pede a mesma coisa que tal fazer uma cartilha de publicações nas redes sociais obrigado André pela participação o Tiago Cavaleiros é um assunto que eu vou até antecipar que eu ia perguntar também que foi uma preocupação nossa oficiei vossa excelência já umas duas semanas com isso o prefeito aqui da cidade de Santos teve um posicionamento que nós fomos totalmente contrários a suspensão do pagamento de precatórios falamos da essencialidade da advocacia o Tiago Cavaleiros aqui deixa aqui para não deixar suspender o pagamento de precatórios queria ouvir um pouquinho vossa excelência com relação a esse tema querem sacar os RPVs na federal o Tiago mais uma vez fala aqui e os demais tem outros assuntos para fazer fica só essas sugestões com relação a cartilha e por enquanto também a questão do posicionamento da ordem com a requisição de pequenos valores principalmente e também os pagamentos de precatórios federais estaduais e municipais no Brasil e no estado de São Paulo querido presidente nós oficiamos ao governo do estado querido presidente Rodrigo assim como o conselho federal está a fazer gestões para que se evite qualquer aprovação urgente de alguma emenda constitucional a modificar o contexto do pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor no sentido de que não é o momento de se pensar em atrapalhar o contexto econômico nós entendemos que o estado enquanto indispensável para a adoção de medidas de suporte econômico precisa ter a compreensão de que precisa ser fomentada as medidas de auxílio à economia de toda a sociedade por isso é preciso que os prefeitos os governadores e os integrantes da nossa união da administração central compreendam que qualquer tentativa de diminuição do pagamento dos compromissos do estado atrapalhará tudo aquilo que precisamos realizar neste momento oficiamos de maneira clara assinalando que existem muitas outras alternativas para permitir com que o estado leve adiante as suas atividades Nós já tivemos a aprovação e portanto temos o suporte legislativo para uso de outros recursos para a permissão da continuidade do pagamento dos precatórios Assim está com os valores depositados junto aos depósitos judiciais com a possibilidade até mesmo da obtenção de linhas de crédito junto às instituições financeiras até mesmo internacionais através daquilo que nominamos de securitização e tudo isso nós veiculamos em ofício muito claro ao governo do estado que encaminharemos também às subseções para que reproduzam no contexto das suas prefeituras Não está a contribuir qualquer medida que diminuir o pagamento dos compromissos do estado Todos os integrantes do poder público precisam reconhecer que o cidadão precisa ter os compromissos em favor dele cumpridos e assumidos e o pagamento dos precatórios é indispensável neste momento Notadamente em favor daqueles que estão na linha de frente do combate No comum das vezes esses precatórios surgem em favor de funcionários públicos que estão justamente a nos auxiliar neste momento ao combate ao coronavírus de pessoas que já estão em idade mais avançada e que portanto integram os grupos de risco e que precisam ter o suporte econômico para cumprir o isolamento social Por isso a opinião da nossa seccional de todas as subseções do estado é que o momento é de reflexão e ação A reflexão de que prefeitos governadores e o presidente da república compreendam que precisam dar o suporte econômico adequado a todos os cidadãos e de ação para que efetivem o quanto antes o cumprimento do pagamento das dívidas do estado através do pagamento dos precatórios Por isso presidente reiteramos esse nosso compromisso que é o compromisso de exigir do poder público a continuidade do seu suporte econômico a todos os cidadãos Muito obrigado presidente Se necessário for a OAB estadual e federal estarão dispostas inclusive a judicializar essa situação se houver alguma paralisação de pagamento Claro Não está descartada a hipótese mas acreditamos que não será preciso porque estamos estabelecendo a necessária interlocução Os pedidos foram para que houvesse uma alteração legislativa a permitir isso As gestões já estão sendo realizadas também pelo Conselho Federal junto ao Congresso Nacional para que todos os nossos representantes os deputados os senadores compreendam que não é momento para fazer alteração a permitir com que os precatórios e as requisições possam ser que os pagamentos possam ser empurrados para outras datas Precisamos cumprir estas dívidas do Estado para que o cidadão tenha condições econômicas de sobreviver nesse momento Obrigado presidente Temos recebido aqui nas redes sociais inúmeras críticas inclusive eu já passei na reunião do Colégio de Presidentes uma questão de uma eventual ausência da instituição tanto da nossa subseção local como eventuais subseções do Estado também da OAB Estadual e também da OAB Federal com a não judicialização de temas importantes para a sociedade e também para a advocacia em especial a liberdade do exercício da atividade comercial a liberdade de ir e vir aqui na Baixada não estamos podendo nem andar na praia esse tema está em muita discussão se a prefeitura teria ou não e com relação ao posicionamento da ordem com esses temas presidente porque a advocacia e muita gente da sociedade está perguntando por que a OAB não toma a frente no tema de tamanha importância eu levei isso ao Colégio de Presidentes levei para Vossa Excelência também na semana passada da nossa parte já foi muito esclarecido sobre isso eu tenho com o Pactuco o pensamento de Vossa Excelência e passo para os colegas aqui mas queria que nessa live você desse a oportunidade de esclarecer esse ponto importante a todos os colegas também claro presidente nós temos que reconhecer que o momento é de ânimos acirrados nós assistimos às vezes verdadeiras torcidas que se degladiam do ponto de vista de agremiações políticas partidárias de desentendimentos que acabam a ocorrer até mesmo em relação aos integrantes dos poderes constituídos sejam eles ligados ao executivo ou ao legislativo e é necessário que tenhamos muita responsabilidade e serenidade no momento qualquer ação intensada pode motivar um exemplo inadequado se a experiência vivenciada no mundo é de que o isolamento social é a medida mais eficaz para combater a proliferação do coronavírus é preciso que toda a sociedade tenha essa compreensão que nós precisamos contribuir para que esse isolamento ocorra por isso eu peço muita compreensão da advocacia e de toda a comunidade nós estamos como dissemos num momento crucial do combate à proliferação do coronavírus as autoridades médicos sanitárias estão a dizer que nessas duas próximas semanas é que vamos realmente adentrar um período complicado pelo qual muitas partes do nosso mundo já passou e outros países passaram e aqueles países que não tiveram o cuidado adequado agora estão a se lamentar do que poderiam ter feito e não fizeram por isso é momento de nós deixarmos questões de divergências um pouco de lado é momento de cuidarmos da nossa saúde é momento de às vezes compreendermos que o lazer que acabávamos realizando em momentos de passeio em momentos de confraternização precisam desse momento ser colocados como sendo de menor importância do que o cuidado da nossa saúde temos pedido e o presidente Rodrigo Julião tem sido um grande dirigente de ordem nesse sentido para que esta interlocução seja feita com todos os prefeitos dos 645 municípios do estado de São Paulo nós precisamos nos compreender e organizar nós precisamos entender que o convencimento é o melhor caminho que nós precisamos ter a sociedade do nosso lado que não contribui àqueles que não exercem a chamada cidadania vigilante a pessoas que apenas criticam e que às vezes pretendem defender posições pessoais o momento não é de defender posições pessoais o momento é de defender compromissos coletivos nós entendemos que precisamos estar juntos para proteger a nossa saúde os excessos que venham a ser cometidos presidente Julião por quaisquer autoridades que seja nós tomaremos providência junto a OAB adotará medidas para que os excessos todos sejam combatidos mas nós estaremos unidos com as autoridades para que haja a proteção da saúde de todos nós justamente para que no menor espaço de tempo no menor tempo possível nós possamos voltar à normalidade e por isso os prefeitos de cada um dos municípios também precisam ter a consciência de que no ditado popular quem manda não manda nada quem comanda pode exercer o agregamento do mando que é diferente por isso todos nós precisamos conversar precisamos nos unir em torno das medidas de proteção à saúde de todos cada um de nós advogados temos nas nossas famílias pessoas que integram os grupos de risco pessoas que têm doenças crônicas pessoas de mais idade cada um de nós queremos proteger aquelas pessoas que amamos como também queremos proteger a toda a sociedade o exercício da cidadania vigilante nos requererá muita seriedade responsabilidade e coragem para fazer o que é preciso ser feito não aquilo que gostaríamos que fosse realizado Obrigado presidente com relação a esse tema o doutor Enio Pestana mandou aqui uma pergunta com relação ao posicionamento do AB com o acompanhamento por parte do governo do estado com relação aos celulares das pessoas e do cidadão qual que é o nosso posicionamento a nível estadual presidente por favor nós manifestamos esta preocupação ao governo do estado que nos esclareceu que não há nenhuma invasão da privacidade ou da individualidade das pessoas o protocolo de auxílio que foi realizado inicialmente entre a operadora Vivo e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo é um protocolo que permite apenas através de uma questão de ordem técnica faça com que se entenda um deslocamento de celulares que possam se deslocar por uma distância superior a mais de 200 metros das localidades onde normalmente estejam para indicar às autoridades justamente a possibilidade da adoção de procedimentos de dispersão de aglomerações de orientações para que nós evitemos esta proliferação do coronavírus portanto nesta troca de informações o governo do estado nos trouxe essas informações não está havendo qualquer individualização de quem são os celulares de quem são os proprietários apenas uma identificação de volume de deslocamentos a permitir com que haja aí quase que a adoção de medidas de orientação por parte do poder público registramos portanto a nossa preocupação com a proteção de dados de toda a comunidade com a proteção da individualidade da privacidade de todos e tivemos aí a garantia do governo do estado de que isso não está a ocorrer e tampouco ocorrerá se alguma violação for constatada é evidente que a nossa seccional adotará as providências para a proteção do cidadão no momento o que estamos a vivenciar é que não está a haver qualquer violação de privacidade mas sim o uso da tecnologia como inteligência para a orientação de todos nós e a proteção das medidas de combate à proliferação do coronavírus Obrigado presidente faltam 10 minutos ainda na nossa live deixei dois pontos dois assuntos mais pedidos aqui vou até ler algumas questões algumas perguntas antes nosso querido diretor desoureiro Rafael Meirelles que também está participando quer informar os colegas que os medicamentos na Carrasp agora aqui podem ser entregues em dois horários serão entregues às 11 e às 14 também os medicamentos entregues na forma delivery para não terem que se deslocar que é a subsessão fica o nosso recado nosso agradecimento mais uma vez a toda a diretoria e todos os apoiadores e funcionários presidente dois temas que não tinha como deixar de perguntar aqueles temas que está a maior discussão o Conselho Federal fez uma pesquisa no Brasil inteiro sobre isso doutor Mauro Mancuso coloca aqui alguma previsão para a questão do retorno dos prazos e das contagens Rafael Lousano e doutora Milene como é possível o TRT ter feito uma portaria como a de hoje sem falar com a advocacia os dois temas que eu queria ouvir de vossa excelência o Carlos Eduardo também aqui colocou como vocês analisam a posição do CNJ em suspender os prazos processuais visto que 90% dos processos tramitam digitalmente e esses dois assuntos antes de finalizar nossa live é importante esclarecer para a advocacia santista e regional agradecendo inclusive o presidente de outras subsessões participando aqui da nossa live fica o nosso abraço aqui mais uma vez mas presidente Caio o posicionamento do OAB com relação a suspensão dos prazos nos processos físicos e eletrônicos que encerra agora no dia 30 de abril no 30 de abril a resolução do CNJ e principalmente a questão das audiências virtuais eu particularmente fiz um requerimento ao AB São Paulo pedindo que as audiências de conciliação voltassem a ser realizadas imediatamente a partir de maio de conciliação apenas no modo virtual lembrando que as demais vai trazer um prejuízo e um risco muito grande de agressão devido ao processo legal e a ampla defesa queria escutar de vossa excelência esses dois assuntos fundamentais para a advocacia santista e regional por favor a questão envolvendo os prazos processuais é uma questão muito polêmica o conselho federal realizou até uma pesquisa a advocacia que apontou que há uma divisão quase que equivalente entre aqueles que querem que sejam retomados os prazos nos processos eletrônicos e aqueles que também compreendem por um outro lado de que mesmo nos processos eletrônicos haverá muita dificuldade a advocacia para levar adiante o exercício da sua função porque muitos funcionamentos necessitam de acesso a documentos da interlocução com pessoas da necessidade de prática de diligências que neste momento que estamos a vivenciar nós teremos muita dificuldade em fazê-lo ainda não há uma posição formal tanto do conselho federal quanto das seccionais o que houve um encaminhamento de dispensos é que essa suspensão de todos os prazos mesmo no processo eletrônico de uma forma inicial era indispensável para que todos se adaptassem da melhor maneira possível dentro desses próximos dias nós avaliaremos se nós já temos a criação propriamente de sistemas a permitir um contato mais expedito de uma maneira mais ordinária da advocacia com todos os tribunais do poder judiciário em atuação no estado de São Paulo porque essa sistematização para a prática de atos ordinários é que nos permitirá ter a segurança de fazer o pleito eventualmente da retomada dos prazos insisto portanto que a questão é polêmica há uma compreensão de que essa suspensão dos prazos era necessária e indispensável para um período de adaptação mas é chegado o momento se alcançamos a adaptação talvez fosse realmente aí possível a retomada dos prazos nos processos eletrônicos mas volto a dizer que a OAB São Paulo ouvirá sim no seu colégio de presidentes de subsessão nós ouviremos também o conselho seccional que são os gestores da ordem que ouvem todos os dias a advocacia para que nós tentemos apresentar o pleito que possa estar mais próximo do caminho certo quanto a questão das audiências querido presidente Julião temos a compreensão de que os processos precisam ter curso até para que a advocacia tenha condições de exercer a sua função como forma de fomento da economia da sustentação e sustentabilidade dos advogados e de seus clientes o amigo tem razão que o impulsionamento das audiências de conciliação são medidas fundamentais para que nós tenhamos sem prejuízo do andar do processo da ocorrência de quaisquer nulidades praticar atos que vão ajudar a todos a solução dos seus conflitos nós tivemos uma sistematização recente que foi impulsionada pelo TRT2 da segunda região que alcança a Baixada Santista e que não teve uma interlocução inicial com a advocacia nós já fizemos o contato devido a uma reunião marcada ainda esta semana justamente para que a OAB possa apresentar as suas ponderações todos nós queremos que o processo tenha curso mas é preciso respeitar a ampla defesa o contraditório o evitamento de nulidades a proteção à saúde de todos por isso é que precisamos conversar o TRT2 nos ouviu entendeu que é preciso dialogar com a advocacia e que nós não podemos impulsionar audiências de uma maneira sem que houvesse uma sistematização devida e este trabalho Rodrigo de interlocução com os tribunais tem sido realizado no âmbito dos seis tribunais em atuação no estado de São Paulo nós temos seis comissões que atuam no relacionamento com o Tribunal de Justiça com o TRT da 15ª Região que abarca o interior e parte do litoral com o TRT da 2ª Região que é capital e parte do litoral com o Tribunal Regional Federal da 3ª Região com o Tribunal Regional Eleitoral com o Tribunal de Justiça Militar então esta interlocução tem sido diária justamente para que as normatizações respeitem o exercício profissional o judiciário deve funcionar e ele funciona em favor de alguém e este alguém é a maior autoridade de todas que é o cidadão e como representantes dos direitos de cidadania dos cidadãos dos clientes é preciso fazer a devida interlocução com a advocacia por isso já estamos chamando a atenção de que audiências só poderão ser realizadas quando todos nós estivermos devidamente protegidos obrigado presidente infelizmente está acabando o nosso tema temos pouquíssimos minutos de live já fica aqui o nosso convite para uma próxima que com certeza temos muito ainda para discutir queria aqui só falar também que a jovem advocacia presente e querendo saber sobre as inscrições na ordem como fazer os pedidos de protocolos online da nova inscrição que peço que isso seja esclarecido aí rapidamente para a nossa querida Malu Barros e passo aqui para convidar todos também presidente peço licença que acompanhe as nossas redes sociais aqui na OAB São Paulo e também na OAB Santos para acompanhar o trabalho que vem sendo desenvolvido queria agradecer as dezenas de agradecimentos e mensagens que vieram aqui não vou ter tempo para nominar todos os colegas que mandaram as mensagens e agradecimentos mas fica aqui meu registro e também deixar aqui registrado a vossa excelência todo o meu apoio todo o meu carinho vossa excelência não tem aqui querido presidente Caio apenas um amigo na cidade de Santos você tem um soldado que está à sua disposição com toda a advocacia santista para continuar nessa luta em prol de uma sociedade em prol de uma advocacia mais forte eu acompanho de perto o trabalho e fico feliz de estar fazendo parte desse grupo dessa gestão ontem mandei uma mensagem como de costume duas da manhã duas de um e não para minha surpresa duas e dois você me respondeu prontamente a mensagem que a gente fica de madrugada tentando responder então sempre à disposição com todos os compromissos então fica aqui meu registro bem como meu agradecimento não apenas a você mas a todos os advogados e advogadas toda a diretoria todos os funcionários todos os amigos colegas e principalmente uma mensagem de apoio e carinho a todos isso vai passar e tenho certeza presidente que sairemos ainda mais forte do que entramos nessa pandemia nessa crise então registro aqui os meus agradecimentos estamos chegando ao final peço que vossa excelência faça o encerramento formal da live como nosso querido presidente do AB estadual mais uma vez reiterando meus sinceros agradecimentos é apenas para esclarecer que nós vamos providenciar a adaptação das nossas regras a permitir com que nós levemos adiante as entregas de carteira os juramentos de uma forma diferente neste momento que estamos a vivenciar as subseções também terão toda esta estrutura a nossa preocupação é com respeito as regras nossas internas as regras legais que existem até para o cuidado do exercício da nossa profissão e quero em um caminhamento deste encerramento presidente Julião fazer um agradecimento especial a toda a advocacia do estado de São Paulo todos os colegas advogados tem sido efetivamente batalhadores e guerreiros nós advogados costumamos dizer que nós não temos sequer o direito de temer a nada não porque sejamos pessoas que não são portadoras dos sentimentos mais comuns aos seres humanos mas porque sobre nós repousa a missão de defender direitos alheios de defender os direitos de cidadania e a advocacia do estado de São Paulo tem demonstrado ser uma advocacia responsável qualificada e que tem agido com muita serenidade e nesta e nesta missão de suplantarmos esse momento de dificuldade os nossos gestores de ordem os presidentes de subseções tem sido verdadeiros batalhadores e quero cumprimentar a todos nesse momento na sua pessoa na figura do Rodrigo Julião uma pessoa sempre aberta a dialogar com a advocacia a tratar dos assuntos com absoluta coragem e transparência nem sempre conseguimos fazer aquilo que queremos porque às vezes somos instados a fazer o que precisa ser feito e para isso é preciso ter absoluta coragem responsabilidade e serenidade e esta união que os presidentes de subseção tem tido os nossos conselheiros seccionais a CAASP que quero cumprimentar na figura de dois grandes dirigentes o presidente Davanzo Luiz Ricardo Vázquez Davanzo e o querido Roberto Araújo desta importante região do estado de São Paulo que é a Baixada Santista todos os dirigentes têm trabalhado muito trabalhado muito para que a advocacia no menor espaço de tempo possa ter o suporte para levar adiante o exercício da sua função essencial e fundamental como o amigo disse esse momento passará e dele nós sairemos mais fortes e mais unidos mercê da abnegação que todos temos tido de trabalhar todos os dias de trabalhar com a responsabilidade necessária de darmos as mãos para compreender que juntos nós sempre somos muito mais fortes um dia eu vi presidente Julião que sozinhos nós não somos capazes de realizar a um décima parte do que pretendemos e de que juntos somos capazes de fazer o dobro do que imaginamos e juntos meu amigo Rodrigo Julião todos os presidentes de subsessão os conselheiros seccionais os dirigentes de ordem em todo o estado certamente nos permitirá a condução de uma melhor oportunidade para a advocacia e para a cidadania um abraço um beijo no coração de cada um de vocês para que nós tenhamos aí força a cada dia para enfrentar o que temos que enfrentar um abraço obrigado presidente um beijo de todos e parabéns mais uma vez muito obrigado tchau pessoal tchau